Valeu rapaziada, até o que vamos, Pedro do Papacapim na área, primeiro de Pia, representa, bom dia rapaziadinha, primeiro troféu de muitos, do garoto Pia, virou muita onda, viu rapaziada, cantou muito, tá aqui junto com a Feminha, ô garoto brabo, tá aí o meu garoto Henrique, primeiro troféu do garoto Henrique aí ó na área, vamos que vamos rapaziadinha. Bora Pia, bora garoto, bora Pia, isso é o garoto, bora Pia, isso é o garoto, bora Pia, isso é o garoto, bora Pia. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes, Papacapim Lava Jato, Pia Pia, querosene e lapada, dicas de manejo de Papacapim e coleiro, se inscreva no canal e deixe seu like, Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes, em Recife, Pernambuco. Bom dia, bom dia rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tá aí o Henrique, olha, o mão de âncora aqui na área, e esse troféuzinho aí Henrique? E a Pia? Ganhamos o troféuzinho, rapaziada, com quem? Haha, o garoto, deixa eu puxar o zinho ali ó, agora Pia, acabei de colocar ali rapaziada, cheguei agora já para fazer o vídeo para vocês. Ô Pia do meu sonho, respeita o Pia. E é isso aí rapaziadinha, a gente conseguiu ganhar um troféuzinho hoje com o Pia, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre ele, como era que estava na roda hoje, o passarinho hoje estava top, cantando muito, está aqui o meu garoto rindo, primeiro torneio que foi comigo que ganhou o troféuzinho com o Pia, mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho rapaziada, sobre esse torneio aí com esse garoto Pia, o passarinho estava cantando muito rapaziada, mas não fiquei muito satisfeito, por quê? Porque o passarinho estava cantando muito para dar uma cantada legal, ele só finalizou com 59 cantos, rapaziada, 59 cantos, estava cantando muito, estava representando, mas é daquele jeito, quando chega a hora certa, o passarinho tem que inventar alguma coisa para fazer, né rapaziada? Mas conseguimos ganhar um troféuzinho, sétimo lugar, não é isso? Isso é o que importa, ganhamos um troféu, o passarinho cantou bastante, fiquei muito feliz com ele, é um passarinho novo de roda, está chegando agora, né Henrique? Terceira puxada dele, primeiro troféuzinho, ele já finalizou com cantada melhor, beleza? Foi com 95 cantos, a primeira roda, a segunda que eu puxei, ele cantou muito, mas só passou uns 40 minutos na roda, porque estava dando umas filhotadas, estava atrapalhando um pouco, eu já tirei ele da roda. E hoje a gente levou ele, e o garoto cantou muito e conseguimos ganhar troféu. Hoje aqui em Recife, muita chuva, desde cedo, rapaziada. Às vezes a gente acha que não, mas, tipo, chovendo muito, atrapalha um pouco o passarinho no torneio. Não vou dar essa desculpa, mas atrapalha um pouco. Até quando os passarinhos estavam lá, estavam cantando muito, quando começou o barulho da água caindo, os passarinhos dão uma travadazinha, se perderam um pouco, mas não vamos dar desculpa. Vamos só falar que foi vitória hoje, né? Ganhamos o troféuzinho, o passarinho cantou, representou, e como eu falei para vocês no último vídeo, falta detalhe para esse passarinho aqui tirar onda. Falta detalhe para ele começar a dar uma cantada top. E aí, rapaziadinha, primeiro troféu do garoto Pia, achei que ele ia dar uma cantada top, ia dar mais de 100 cantos, mas é daquele jeito, né, rapaziada? Não é como a gente quer, a gente leva o passarinho para cantar, mas não é como a gente quer. Foi legal, puxamos o passarinho, tiramos um troféuzinho, sete no lugar, cantou muito, o que importa é que ele chegou lá e representou. E é isso aí, rapaziada, só felicidade, garotinho Pia aqui na área, né, Pia? Meu garoto. Top esse passarinho, rapaziada, estou muito feliz, estou gostando muito desse passarinho. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Primeiro troféu do Papacapim Pia Pia. E é isso aí, rapaziadinha. Vamos que vamos. Já se inscreve no canal, você que está inscrito. Vem fazer parte da família Pedro do Papacapim. E é nóis. Fica todo mundo com Deus aí, rapaziada. E vamos trabalhando cada vez mais para estar melhorando e chegar uma cantada top com esse garoto aqui. E a gente vai chegar, rapaziadinha. É nóis. Tamo junto. Falou. Me segue lá no Instagram, arroba Pedro do Papacapim oficial. Beleza? É nóis, rapaziadinha. Traféuzinho.